Música Amor Vem, Tadio, eu quero te mostrar um negócio Tadio, tô acabando já Não, não, vem aqui agora, é muito importante O que você quer me mostrar, amor? Calma, calma, eu vou te mostrar Mas é aqui no quarto, vem, vem Hum, no quarto? Tá, tô indo Vai, amor Me mostra, vai Quase perfeito, só falta um negocinho Apaga a luz Que aí eu te mostro Tá bom Pronto, agora tá tudo perfeito, meu amor Me mostra, vai Olha que legal minha blusa, ela brilha no escuro Não é legal? Maneiraço Música